O meu nome é Rui Faria da Cunha, eu sou natural de Oliveira do Hospital, mas cresci aqui em Coimbra. Sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados em Bruxelas e em Lisboa. Sou presidente da Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa. Eu diria que eu tinha que ser aluno da Universidade de Coimbra. Não havia escolha possível, porque eu, ao crescer em Coimbra, desde muito novo, que estava já embebido neste espírito académico, eu desde novo que participava nas atividades da Associação Académica de Coimbra, tinha contacto estreito com estudantes universitários. Mesmo os meus irmãos mais velhos também estudaram aqui. De forma que era quase inevitável, era quase uma, digamos, uma certeza que eu iria tornar-me aluno desta universidade, com muito orgulho. E então, em 87, entrei na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde me licenciei, e depois carreguei comigo para sempre esta herança, esta ideia de ser daqui. Eu acho que não tive escolha, mas se tivesse vivido noutro lugar antes de vir para Coimbra, era aqui que eu queria também estudar. Porque existe esta ideia que Coimbra é a cidade dos estudantes. E um jovem como eu, português, quando pensou estudar numa universidade, eu acho que era natural que pensasse que era aqui que eu queria estudar. E carrego comigo até hoje a herança dos meus genes da Universidade de Coimbra. Quando, no meu trabalho, penso no que aprendi nesta universidade, mas também na Associação Académica de Coimbra, os contactos que fiz, as amizades para a vida, que ainda hoje consigo manter e nutrir, é marcante. A passagem por aqui é marcante. Acho que todos os que passam por aqui têm a sua terra natal, que no meu caso é Oliveira do Hospital, mas também são de Coimbra, porque são da Universidade de Coimbra. E aconteceu-me isso, eu já viajei pelo mundo, estou há 25 anos fora do meu país, desde o Extremo Oriente, passando pelo Brasil, agora estou em Bruxelas, passei por vários países europeus, e trago sempre comigo esta ideia que sou desta cidade. Apesar de não ter nascido aqui, foi aqui que eu estudei. E tenho a certeza que os meus colegas que por aqui passaram, também têm uma espécie de dupla nacionalidade, ou naturalidade, que é da terra de onde são, e depois são de Coimbra. E eu encontro isso nos quatro cantos do mundo, e tenho a certeza que todos os que passam por aqui, passam a ser daqui. E isso é algo que vão transportar para a vida, de forma que isso com os valores que nos são transmitidos, do trabalho, da amizade, também da diversão. Porque é claro que Coimbra também é um local onde nos divertimos, e trabalhamos muito, divertimos-nos muito. E isso carregamos para sempre, esse espírito académico de Coimbra ficou para sempre.